A Alemanha emitiu um mandado de prisão contra um ucraniano por sabotagem do gasoduto Nord Stream. Os investigadores apontam ainda outros dois ucranianos como suspeitos de fazerem parte dessa equipe de mergulhadores que colocou explosivos no gasoduto entre a Rússia e a Alemanha. A gente está falando aí sobre a Alemanha, mas tem muita conexão com guerra na Ucrânia tudo isso, né? Exatamente, né? A pergunta que faz é... Sabe aquela... Quem mandou matar a Marielle, né? Nós ficamos falando, falando, falando. Quem mandou este mergulhador ir lá no fundo, colocar os explosivos? Quem mandou? Então, ele é um polonês. Não, desculpe. Ele é um ucraniano, estava refugiado na Polônia. Ele está foragido. Não está preso. Se eu for ler a matéria inteira, você vai ver que ele está foragido. A Alemanha, que tem um sistema judicial bastante desenvolvido, não me consta que haja uma interferência do executivo diretamente. O Schultz, Olaf Schultz, esse que se diz de centro-esquerda, mas é um homem de centro para a direita, é o primeiro-ministro da Alemanha, se disse surpreso. Ele sabe que foi a Ucrânia... Aliás, na primeira página do Russia Today hoje, tem esse assunto... Eles estão dando mais destaque a esse assunto, evidentemente, do que a invasão no Kursk. Isso é um problema de linha editorial, né? Porque a Rússia sentiu o tranco, já falei isso. Ele não vai admitir que houve uma derrota ali militar, etc. Então, não aparece na primeira página, na parte de cima. Só lá embaixo você vai achar o assunto Kursk. Mesmo assim, a Rússia resiste, etc. Mas na parte de cima é esse assunto. Esse assunto, e é uma entrevista com o Zelensky, mostrando toda uma trama que fica claro que o Zelensky aprovou um plano de sabotagem. Aí o pessoal falava para ele assim, mas isso aí fornece gás para a Europa Ocidental. Ele falou, eu não quero nem saber, eu quero que, como você diz aqui no Brasil, eu quero que se dane, eu quero que se lixe, para não falar outros palavrões. Então, a justiça alemã foi um processo feito pela procuradoria, então já foi apurado. Agora, não adianta o assassino de Marielle estar preso faz muito tempo. O que puxou o gatilho. Esse mergulhador agora, e tem mais dois já para ser preso, não tem problema nenhum. Eu quero saber quem mandou os mergulhadores irem até lá, quem deu o dinheiro, quem pagou para eles, quem que deu os explosivos. Esses explosivos são fortíssimos para fazer um efeito desse. Então, esse é um processo muito importante. Pegou o Schultz de surpresa, mas ele disse, não. A frase que ele fala na matéria é, não, nós continuamos, isso não vai mudar a nossa opinião, nós estamos contra a Rússia porque a Rússia violou o direito internacional agredindo a Ucrânia. Na verdade, não. Sabemos que a Rússia usou do direito internacional por ter sido agredida dos seus cidadãos, que foram 15 mil mortos, então ela está reagindo. Música Música Legenda Adriana Zanotto